Eu sou o São João Bosco. No dia 31 de janeiro é celebrado o Dia Mundial dos Mágicos em minha homenagem, pois eu sempre fiz truques de ilusionismo na infância, para ajudar minha família. A apresentação de mágica mais antiga está registrada num papiro egípcio, escrito por volta de 2000 a.C. e nele está a história de Didi, um mágico que se apresentava diante da corte do faraó Kelps. E aí E aí Glorious field and I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above The sun's in my heart and I'm ready for love Let the stormy clouds chase everyone from the place Come on with the rain, I have a smile on my face I walk down the lane with a happy refrain Just singin', singin' in the rain Dancin' in the rain I'm happy again I'm happy again I'm singin' and dancin' in the rain And in the rain And I'm happy again And I'm happy again A 이야기 then